E aí, gente? Vamos falar hoje sobre Banho de Vida, que é um filme francês muito bom de comédia, que te toca de várias maneiras. Bah, ele é um filme, assim, pra tu ver de tarde e depois ficar refletindo daquilo que tu assistiu. E ele também está na Netflix. Tô trazendo vários filmes da Netflix aí pra vocês. Tô procurando, na verdade, agora eu achei um catálogo da Netflix escondido, então eu tô aproveitando. Esse filme, ele traz o Mathieu Amalric, acho que é assim que fala, ele é francês. Ele fez vários filmes como 007 Quantum of Solace, O Escafandro da Borboleta, O Som do Metal, ele é o pai da menina. Enfim, ele é bem famoso, né? Ele tá em tudo. E ele fez esse filme muito legal, muito divertido. Também tem um ator do Deus Existe, o Novíssimo Testamento, que é um vídeo que eu fiz aí no canal. E o plot do filme é, literalmente, quarentões que têm uma vida um tanto desajustada, que a família não aceita muito bem a vida deles. Ou um tem depressão, o outro tem algum outro tipo de problema. Todos têm problemas na vida pessoal, inclusive as mulheres do filme também. Então, é um filme que é de comédia, mas ele tem esse lado de drama que mostra a vida real das pessoas, né? Então, esse Bertrand, que é o principal, tá numa depressão ali bem ruim. A família não apoia muito ele. Ele tá desempregado, a vida dele é aquilo. Ele só fica ali no sofá jogando cancrash. E o que que acontece? Ele acaba levando a filha dele pra fazer natação e vê um aviso, assim, nada sincronizado masculino. E, pra quem não tá fazendo nada, ele achou bem interessante, né? E começou a ir atrás. E aí que ele descobriu essa turma louca desse nada sincronizado. Só que eles eram totalmente dessincronizados, né? Porque todo mundo tava ali meio de palhaçada. A professora também não tava dando muita bola. E ao decorrer do filme, a gente vai vendo os dramas de cada um. Ah, te deixa muito triste vendo os dramas. Eu fiquei bem chateada, assim, não vou entregar tudo. Mas um é um roqueiro que não conseguiu sucesso. Mas quando ele era mais novo, todo mundo falava que ele ia ser um sucesso. Então, imagina a frustração. Ele não se dá tão bem com a filha dele. E com a família, enfim. O outro tem um problema com o filho e ele é meio doido, assim. O outro tem problema na empresa e nos casamentos. E o outro é um perdido. Que é meio fora da casinha. Então, todo mundo tem problemas, né? Não quero falar muito pra não entregar. Porque é muito bonito esse filme. Nossa, vale muito a pena assistir. Eu até quero assistir de novo. Porque dá uma inspiração ver esses caras, assim, tudo fora de forma. Com a vida ruim. Mas eles dão um show de vida nessa piscina ali, do nada, sincronizado deles. Eles têm uma fé que eles vão conseguir. Então, nossa. É muito inspirador. É muito legal. Um filme, assim, que é muito lindo mesmo de assistir. É bom também que não é só uma comédia. Tem várias reflexões. Então, não é uma coisa que tu vai assistir à toa. A trilha sonora, não sei se eu já falei. Mas é muito, muito boa. Toda dos anos 80. Tipo, de quando eles eram adolescentes, né? Então, vai. É muito legal. É nostálgico esse filme. Assistam.